Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 16 de abril de 2022 aí, ok? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, pelo Brasileirão Série B aí, ok? Teremos aí CRB contra Vasco, ok? Nesse jogo o CRB vai estar jogando em casa aí, ok? E vai ser difícil pro Vasco da gama nesse jogo aí, ok? O Vasco aí vai passar puro jogando contra o CRB nesse jogo, ok? O CRB é um time chato, é um time enjoado jogando em casa aí e o CRB tem um time mais entrosado do que o do Vasco no momento, até pelo menos essa partida aí, ok? Tem um time mais entrosado, tem um time mais ajustado, tem um time mais bem organizado do que o do Vasco, ok? E no final de tudo, o CRB jogando em casa aí, o CRB é muito chato jogando em casa, no final de tudo, o CRB vai vencer o Vasco, ok? Vai vencer aí por 2x1 na minha humilde opinião, ok? E o Vasco vai passar pro Gurus aí e o CRB no final de tudo vence por 2x1 nesse jogo, ok? Valeu!